Vamos falar de uma coisa bacana agora, 2000, esse ano foi um ano complicado, um ano difícil, né? Tô recebendo aqui a Nayara Sintra, tudo bem Nayara? Boa tarde pra você. Boa tarde, Oladio. A Nayara é gerente do Sesc Mesa Brasil e esse ano foi um ano tão complicado pra todo mundo, um ano em que a gente teve que reaprender, inclusive, os valores e valorizar o próximo. E a Nayara vai falar dessa parceria com a Record TV, nessa campanha natal pra todos, que é um momento importante pra todo mundo, né? Com certeza, uma oportunidade única aí pra gente levar alimento na mesa de tantas pessoas, nesse fim de ano, deixar esse Natal um pouco mais alegre, né? Aliás, o Mesa Brasil foi muito importante nesse momento de pandemia, né? Sim, desde o início da pandemia, o Mesa Brasil tem atuado ativamente, né? Enquanto todo mundo parou, fechou, o trabalho do Mesa Brasil triplicou pra levar alimentos a essas pessoas. Aliás, isso é só pensar a procura por vocês, né? Com certeza. Aumenta a demanda, né? Por doações e a gente também tem trabalhado incansavelmente pra conseguir parceiros, doações, pra gente conseguir atender toda essa demanda. Agora, Nayara, de que forma que vocês vão participar dessa campanha natal pra todos? O Mesa Brasil, o SESC Goiás, né? Nessa campanha, está estabelecendo pontos de coletas em todas as unidades do SESC em Goiânia e na unidade do SENAC em Aparecida de Goiânia. Então, qualquer morador da região, qualquer morador dessas unidades, quem mora perto, pode ir lá e levar a doação que quiser de alimentos, né? Isso mesmo. Haverá pontos de coletas pra que qualquer pessoa que queira doar, procure uma dessas unidades do SESC ou do SENAC e leve o seu alimento, contribua com o Natal de muitas famílias. Porque às vezes a pessoa, ah, a coisa tá difícil, Aloares, eu posso levar só um quilo de feijão, mas o quilo de feijão de uma pessoa, o arroz do outro, o óleo do outro, a gente faz uma cesta básica, né? Isso mesmo. Junta e forma uma cesta básica e vai fazer a alegria de alguém. Já pode levar essas doações? Isso, a gente já tá recebendo essas doações, já tem os pontos de coleta, a gente tá na expectativa aí de já tá começando a recadar esses alimentos. Esse projeto Natal pra Todos aqui da Record TV, que tem grandes parceiros, né, como o Mesa Brasil, né, o SESC também, é tão importante, sempre foi importante, mas nesse ano, acho que ele tem uma importância ainda maior, né? Com certeza. A pandemia impactou a vida de todo mundo, né? E a fome, a gente tá vendo bater a nossa porta, a porta, né, nosso vizinho ali, passando por necessidade. Então, a gente precisa de projetos como esse. Então, esse projeto tem uma representação e vai levar, impactar muitas vidas, né? Então, você que mora próximo à humanidade aí do SESC, fala, cita pra gente alguns exemplos aí. A gente tem unidade no centro, em Campinas, no setor aeroporto, o Mesa Brasil, que tá no Jardim Guanabara, no Universitário, o SENAC de Aparecida de Goiânia, são todos pontos que podem ir lá e fazer a doação. Pode chegar lá e entregar, e lá vai ter um ponto de coleta, né? Isso mesmo. Ó, Nayara, muito obrigado, né, a vocês do Mesa Brasil, toda a equipe do SESC também, por participar dessa campanha e eu repito. Gente, eu sei que tá difícil pra todo mundo, eu sei que não tá sendo fácil pra ninguém, mas você comprou um pacote de arroz, um litro de óleo, tem alguma coisa no seu armário, a não perecível, que você pode levar a esses pontos de coleta, porque esses alimentos, juntos, eles vão formar cestas básicas e serão entregues para pessoas que passam por dificuldades nesse momento, né? Isso mesmo. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, igual o Oloares falou, né, tem um pacote de arroz, um de feijão, pode levar lá que isso vai ajudar. Juntos vão fazer a diferença. Juntos vão fazer a diferença e podem ter certeza que esses alimentos chegam realmente a quem precisam. O Mesa Brasil tem uma atuação em todo o estado de Goiás, com entidades sociais que prestam um trabalho a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, fica a dica pra você, então. Pode procurar qualquer dessas unidades, levar a sua doação, né? Não precisa de ser a cesta completa, o que você puder ajudar. Se puder também, né, leva você aluno, você que faz parte, você que mora perto dessas unidades. Vamos juntos nos unir para levar alimentos para pessoas que precisam nesse momento. Naira, muito obrigado, viu? Leva um abraço a toda a equipe lá do SESC, do Mesa Brasil. Obrigada, Laura. Obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau. É um momento muito importante esse, né, que a gente precisa mostrar. Acho que esse momento da pandemia é o momento que a gente está mostrando quem realmente nós somos, né? Dispostos e o brasileiro sempre ajuda muito.